Desejo de adorar Sem interesses, sem medições Quero estar contigo, meu Senhor Ela é o que alegra meu coração É pra ti, Senhor, essa ilusão Tu és o que alegra meu coração Se for em bem, meu libertador Tu és o ar que eu respiro Que gera em mim um novo som Tu és a força de onde vem Toda a minha inspiração Tu és a força que me pôs de pé A alegria que me faz viver Oh, meu Senhor, tem razão Na minha canção A alegria que me faz viver 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 Tu és o ar que eu respiro A alegria que me faz viver 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 És a razão da minha canção 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 És a razão da minha canção